E acontece quando você descobre certas verdades, você fica sozinho. Você não vai ter o apoio dos seus amiguinhos, a sua namoradinha pode se largar. Seu pai, sua mãe pode ficar bravo com você, o vizinho pode não querer mais conversar com você. Mas você tem medo disso? Afinal, você é um homem ou você é um menino? Menino aqui precisa dar apoio a todo mundo, precisa ser aprovado, precisa ser paparicado, senão fica insegurinho, coitadinho. Tem medo de pensar sozinho, porra! O preço da verdade é esse, para a boca dele, não na sua. Você tem medo de ser xingado? Se eu tivesse medo de ser xingado, onde eu estaria? Estaria na privada, como vocês, porra! Então, primeiro, a inteligência individual chega antes, a da massa bem depois. Agora no Brasil, você precisa da massa primeiro para confirmar ele, senão ele fica sozinho, ah, não quero ficar sozinho, eu tenho medinho. O que é isso, porra? Tchau! 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 Tchau!